Júlio, será que... Eu quero... Com licença, beleza. Você não quer ir lá dar uma olhada no Júlio, não, hein? Ele tá meio esquisito. A Bruna tá lá com ele? Não, já foi faz tempo. Por favor, você vai dar uma palavrinha com ele, vai. Ele não tá legal. Vamos lá. Eu quero você Minha vida inteira Como doce mania Ou sem qualquer maneira Eu queria você Assim como é Sem mentir nem dizer O que não quiser Eu quero você Criança Caída Caída No chão Eu quero você Brilhando Acabou. Brincando De mim Acabou tudo, Luísa. Pois eu fiz você A sua irmã Jogou tudo pro alto Como o sol e as estrelas Esses anos todos Ela... Ela jogou fora Nostalgia Eu vou ter você Mesmo só pra pensar Nessas coisas de amor Guarda isso Guarda isso Guarda isso e força, Júlio Não vai ser fácil, não Procura pensar no trabalho Na reunião com a mama Vitória Tenta esquecer, Júlio Esquecer, Luísa Faz uma hora que eu tô aqui tentando esquecer Eu não consigo Não dá pra esquecer Não dá não Não A sua irmã tava aqui Quando eu cheguei Bem no meio da sala aí E você viu, né? Eu vim feliz Todo eufórico Achando que ela ia Que ela ia por um fim nessa crise toda Ela pôs um fim Só que não foi na coisa que eu queria Foi na outra Você não quer sair um pouco? Dar uma volta até a hora da reunião? Não, eu... Eu não quero ir nessa reunião, não Mas você vai, Júlio Nem tanto pela empresa Mas pra ocupar sua cabeça Pra você parar de pensar Luísa, procura entender Pelo amor de Deus Não dá pra eu ir lá Pensar em negócios Pensar no futuro das cantinas Eu não sei qual é o meu futuro Quanto mais o das cantinas Pelo amor de Deus, não Você tem que ir, Júlio Nem que seja pra ficar sentado Num canto quietinho Sem dar uma palavra Mas você vai Eu vim aqui te avisar Meia hora antes Que é o tempo de chegarmos na mão A vitória Força, Júlio Força Muita força Muita força